E vamos receber aqui no palco os nossos velhadores, por favor, aplausos para Arthur Popo, Chocolatinho Popo, Orlando Capata. Nossos churrasqueiros do dia, por favor. Aplausos para os homens, aplausos para os amigos. Arthur lavou tênis, tem que valorizar esse mambo. Minha toda vida é aquele que mete fuba nesse mambo. Aí é toda fuba, né? É aquele que dorme no homem. Muito bem, e para o espaço na velha de hoje, temos a ele que eu quero que vocês recebam também com muitos aplaudos, José Inácio Imperador. Quem já está a rir? Quem conhece aqui o Imperador? Todo mundo, né? Não sei, conhece o homem, tem muitos mambo, está a fazer muitos mambo. E eu quero agradecer a tua presença, não só a tua presença, mas a valorização pelo evento. Não é todo dia que você convida um, ele vai mesmo abrir a mala, tirar a roupa, mesmo... que estava engomada, era um país que pegava por rico. O ETI rapaz, não estou chorando, é fácil. Tem que valorizar. Obrigado. Ele que também, então, vocês já conhecem então, mas... sabem que ele é ator, é roteirista, é... funcionário da TAG. É... É verdade, ela está a rir. Como o outro funcionário da TAG está a rir? Estava ali, estava pensando que você ia ver na tua vida, era só ficar aí e agrava aqueles lixos para a DPA. É... É cofundador do projeto Super Patata, que também já devem ter conhecido, mas já lixotaram dali, então não importa muito. É lixotar. Também acaba como lixotar já da TAG. Então, você já da TAG, funcionário da TAG, com o universo, não vai sair piloto. Não, culpa na segurança. E é verdade, não é piada outra vez, você está a rir da verdade só desde aquela hora. Ele é formado em marketing e trabalha na TAG como inspetor de segurança, eu nunca entendi isso. Eu nem sei o que o inspetor de segurança faz. Você faz então o quê? Inspeciona os aviões, investiga os aviões, aí o que estão a viajar, promove o avião, não sei. Faz o quê? Ou fica fazendo aquela tua espetadinha aí no avião. Empate, empate. Também não sabe quem vai, né? Tá tipo ele, a pessoa está lá. Eu tenho que entender, eu estou a fazer aqui. O motivo me meteu. Mas ele, ele está num serviço. Ou seja, está num serviço. Ou numa empresa que muita gente gostaria de trabalhar. Quem não gostaria de trabalhar numa companhia aérea? Acho que a maior parte da pessoa ou gostaria de ser acidente de bordo, ou gostaria de ser piloto, está a ver? Só que ele não tem esse cargo. Está na empresa que todo mundo gostaria de trabalhar, mas o cargo é que são duas pernas na tua vida, está a ver? Porque é o primeiro cargo. Porque é esse tipo de segurança da pensão, está a ver? Quem está aqui para curtir, são outros vistos que passam. E outra merda, é que é na tarde! Não vai numa companhia de verdade. Não vai numa companhia de verdade. Mas é de que vai perder? É bom! Ele já participou na novela de Columesso e na Muxima, novela Muxima. Outra merda na vida dele, é que é na TPA! E na Banda TV! Banda TV! Você escolhe uns vistos no ofício, só que num lugar de merda! O que é, de Columesso? Ninguém está a ver essa porra! Se aqui não vê a mulher, ela... Você viu o papel dele no Gil Columesso? Não viste? Ele também não sabe, ele não sabe se é coisa que é merda! Não, mas ele sonha... Sonha... Protagonizar alguma novela também na Globo ou na Record, né? Na Globo não sei, não vi alguma novela da Globo, não vi, não sei se encaixaria muito bem. Mas na Record, acho que sim... Na Record acho que dava, né? Ia entrar na nova versão dos Mutantes. Fazer um pacote de dinossauros, ok? Ou na combinação dos Dei Mandamento, fazer o papel da Pedra... Onde escreveu o Melhor Mandamento. O que é, mano? E eu sei que ele também gosta muito de futebol, sei que ele gosta muito de futebol, isso liga, este que aí só deu pra... Só foi mesmo olhando pra tua cara de bola. Já deu pra anotar isso. E... Fiquei a saber que também falo as quimbumbo... Bora, que eu acho muito bom. Devei só procurar aprender a falar também em Kikongo... Pra sumambo na tarde, pá, dá estrelho... Vai empurrar a companhia aérea do ex... E falando em língua nacional, vou terminar, vou ter elogio, vou terminar com elogio. Cadê tu? Tux? Eu tô de novo a perguntar se cadê tu, GQ, todo mundo que tá lhe bando, eu só falar... Isso não é uma ofensa, só não sei bem se é que é. Mas eu também só falei, eu não sei se é que é. Mas entendeste? Foi demoração. Se eu gostar de fazer um bom aplauso para... Se eu gostar de fazer um bom aplauso para... Chocolate em pó. O papo é de dar novela, aquela coisa... Nunca te vi, juro. Eu tô falando de trabalho, mano. Eu vi que ele foi advogado de alguém na novela... Dei, mano, a minha? É você. Eu, cara... É o que é meu amigo? É que é meu amigo? Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Não, entretanto é ele, eu não fui que tá pela altura. Como é que eu vou te perguntar, mano? Por mim, ela tá bem fudido contigo? Mambo dele? Mata! Ei, ei, ei Mas, pô, o mambo que eu quadro... Pô, artista de escolher Tem rapa comum Não, mas eu gosto do emoção Tem uma novela tua que eu vi Não, também não é você Mais coisa Vou lembrar uma novela que eu vi Porra, vi no TikTok, Cota Será que ele conta que grita a boia? É você, é você Ei, ei, ei Joaquim, Inácio e José Não, José, Joaquim e Inácio O importante é como acaba, Cota Gostar sim, vai estragar no espetáculo Tá bom Nós deste na samba Eram as pescadoras Mas você nasce na samba e não é pescador O que você tá fazendo aqui no mundo? É tipo nascer no casinha e não sai gatão Nunca foste do grupo nascer no casinha e não sai gatão Todos da samba foram Agora, Arthur tem um final nas costas Mas ele é do prêmio Ei, tu as costas ficou a ele Não, eu me contou que o gosto é Graças a ti, Arthur já não tá a fazer piada de filho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá pra ver que além de Daquela Daquela coisa que você faz na tarde Faz do que? Isso aí Olha E você também É ator Além da ator Você também é solidário Filho do ator O que é a gente dessa hoje? O que é a gente das o que é mais importante Deu-tei Semo que eu sou a deprimido pelo todo Trinta e três Idade de Cristo Arthur é o que você tá mais velha Não tem promover Não Mas você acredita? Não Você acredita que você... Não, mas em 33 ele atingiu muita coisa. Todo nome é Joaquim. Idade de Jesus. Filho de Joaquim. Idade de Aminga. Tia Aminga tá bom? Tá bom. Aquele peixe ali tá vendo? Ih, Tia Aminga. Olha lá naquele tempo que a mamãe foi pra lá pescar. Filho da Tia Aminga. Esse melhor é traquinho. Quinzinho! Jojo! Nada a jogar, pois. Não lembra aquele gol que você marcou atrás da barra? Ele é do Barcelona. Não. Ele é da onde? Cota Juventus. Pousas. Tá pipocado. Já! Olha, mas o mambo que eu gosto de pôr no Cota. Porque é meu Cota. Então tenho que salientar isso, porque ele é Cota. E quando é Cota, é de salientar também com a altura tua Cota. Mas não atingindo o mambo que você tá fingindo. Porque ele atinge o orgasmo quando você tá ligado. Mas tem o mambo que eu gosto de pôr em ti. Tem o mambo que eu gosto de pôr em ti. É que você se foca. Tem foco. Tem o objetivo de adquirir que você tá na Globo. Na Record. Até 2035? 2035. Não é, 2030. Tá mentindo, você não sabe. Tô, tô, currículo! Tô, tô, currículo! Tô, currículo! Tô, currículo! Ah, na Globo! Leve! Você é quem? Quem mora ali? Ei, tu, tu... tu lê o currículo do lado de outta aqui? Não tá aqui, não. Tu conhece? Você é quem chegasse na Globo, ou na Record? Fred Costa já passou lá. A pergunta é, você está a perar quem para chegar lá? Está a pessoa errada, quem é a tua parceira? Poderosa. Tem que se elementar em parceira. Se elementar em parceira. Faz isso aí mesmo com Fred Costa, você é mais Fred Costa? Os dois são atores. Tem que saber quem perar, escolhe mesmo bem. Cabelo completo, rasta. Escolhe muito a que tem dinheiro. Faz como força. Para não te assustar já? Já está. Mais a ver. É devagar que se atinge o... Orgasmo. Ei, é ator no estudo. Não, mas você é boa pessoa. Você é boa pessoa. Não te conhece. Não é mais. Aí tu vai falar. Não te lhe é boa pessoa, né? Eu compordo com a infância. Porque... Você é boa pessoa. Eu gosto do teu grito. Porra! Porra! É uma porra dele. Uma vez eu te bateu. Quando você estava sem limite. Só estava com o meu bombo. Estou indo entrevistar e sabe? É mentira. Você é mentiroso. Tem um conto aqui. Estava de preparar um bombo novo. Já te bateram. Mas é bom ser atores. Tive já uma entrevista criticada. Tipo... Ah não. Gastam dinheiro. Dois coisas. Os próprios diretores. Vou te queixar. Ouvi aquele coisa barbida aí. É verdade. Isso é verdade. Posso falar no feedback? Posso falar. Posso falar. Feedback é teu amigo? Feedback é uma amiga. Tu amigo das confianças? É. Se lutar quem ganha? Não. Não posso lutar ele, né? Não. Caquei na perna dele. Batalei já. Mas isso é bom. Isso é bom. Isso é bom saber. É bom saber que temos aqui um ator que... Não vai muito longe. Mas dá a esforçar. É... É pajé amigo do Cala de Show, né? Não. Não. Mas tá em bajelar bem. É importante, né? É importante. É importante. É... É... De realizar que ele agora tem um projeto com... O que é seu nome desse? O pai do Júnior. Moisés. Moisés. É o Artur Paope. Poderosa. E a... Ele é um Patrick. Aliás, ele é um bom... Não sei o que é, Artur. Um bom ator, né? Diabo como você. Pra tentar ser humorista. Mas vai conseguir. É só ele não falar da personagem no palco. Mas, olha... É... É algo que vocês estão a evoluir. Vocês já estão a fazer um grupo. E... Como em todo grupo tem que saber quem é o melhor. Como nos Tijila e Tijocota não sabemos quem é o melhor. O que usa óculos. Nos Tunevas. Nos Tunevas. Quem é o melhor? O que faz Natuca. Nos Cabexipa. Quem é o melhor? Não tá no grupo, mas isso é bom. Agora gostaria de saber quem é o melhor. O que faz Natuca? Porra! Sei-me como é. Mas tem vídeo Tampi-pocar. Tá com 10 mil seguidores. Nem isso. Eu já... Já fiz esse limite. Não. 10 mil. 10 mil. Tá pipocar. Não vamos assista, já está. Isso é bom. Vão te despedir daqui a pouco na tarde. e vão passar fome, não é mais? tem filho? tem quantos? quatro já? sou rápido não sou rápido sou rápido é isso é isso graças a Deus estou a cumprir os mandamentos da vida aleluia tem senhora mas és um bom ator vou realçar isso és um bom ator só que eu vou fazer uma personagem que é aquela do burra sabe fazer outra coisa? sabe fazer filho? não, na doação você é se tu sabe da doação falar PURRA não, aquilo é o normal você não fala o mesmo puro mas quem passou aqui no horizonte e um detalhe para fazer N personagens porque, olhi, olhi olhi, olha a espiána naquela parte que ele vai no hospital não era você? tá aqui olha, mas a melhor atuação que você teve foi aquela que você foi narrador pra quem não sabe, o narrador é... narrador é... narrador é pra te ver pra quem não sabe, quem conta uma história é o narrador isso pra vocês aprenderem mais sobre atuação porque tem algo que ele faz muito bem que é a porta-parede a porta-parede é quem? a porta-parede é falar com o público ou interesse do público? assim, vamos romper a porta-parede não, mas eu queria perguntar também uma coisa além disso, essa pergunta vai fazer essa não vai no YouTube vamos cortar essa parte essa parte da pergunta mas outro mambo quer dizer que, além de pedreiro é narrador agora vamos chamar a baby daddy Arthur Pope passa não, você se é deixado a fazer mal eu não tenho nada pra falar dele mas obrigado tem pessoas que nem me conheciam você não me conheceu, eu acho falar da pessoa o objetivo é esse falta de piada estão a falar coisas assim hoje fazem falar mal dos humoristas e não, você está bem? cachumba é o que? tem o nome de um palavra que é coca na verdade qual é o nome que você quer dizer na tua vida? José Inácio que coca eu não conheci como Zepic agora é imperador mas parece o que eu sei esse imperador tem mais a ver com o pera impere de pera grande mulherão eu assisto os duetos dele eu acho que ele tem a ver, né? ele sempre tem o dueto já baby mas todo mundo eu acho que o pessoal que lhe segue conseguiu dar conta que um dia se rendeu ao talento dele, né? um dia ele falou miga, men porra, tem um bom caminho, men porra, soforta a tatuagem e comecei a fumar liama e ele já está aqui e ele já está bem Arthur e ele, porra falei, porra falei com ele estudaste o quim? ele, eu treinei vê tudo, amém não explica o nome dele falei, porra essa parte que ele falou é verdade a meta para jular jamais mas, mas uma pessoa Zé Pique cachumbava amigo dele o nosso braga o Blake falou que ele cachumbava ele é do Rocha cachumbava no Rocha e fica estressado e ele é tipo aquele tipo de mulher infantil gosta de dar mamãe não consegue chamar quando você chama uma dama para ele ele vai ficar porra ele vai falar eu sou do habitat de jacquimica eu falei maraca tenta se esforçar mais não é tipo defesa você vai encontrar sim então aconteceu uma vez no Rocha aconteceu uma vez no Rocha que mandaram acabar o Blake que é o Brada que ele andava com ele nosso Brada mandaram acabar o Blake ele estava aí arrego é o Blake tá vendo depois também lhe mandaram acabar naquele tempo quando ele era estourar ouvir músicas românticas eles falaram sentar no quarto a primeira música que me deram nem sabia eu só ia quero entender porque razão tudo acabou ele olhou o nome dele como é que você sabe essa merda mas antigamente chorávamos à toa com música romântica mas olha o mais caricato que aconteceu estávamos andando junto ué mas uma boa parte do pessoal que lava carro é mesmo guiameiro para lá e o primeiro que ele viu é moucota porra faim faim porra José ele falou é poxa que gosta é bruxa o imperador nome da Bíblia José marido da Maria verdade mentira mentira uma dúvida morcota o Jesus é teu espírito irmão e a pessoa não tem o mundo é só isso é Arthur Bob ok então depois deste tempo de rosto deprimente parece que não ter alguma coisa útil quer dizer nós estamos em presença de dois grandes humoristas para as mais debes um gajo sem noção do tempo a vir aqui esqueceu que está vindo grelhar para fazer entrevista quer dizer ainda por cima não tem um dicionário em casa se tivesse a saber o significado da palavra chato chato você é chato morrer que é bom uma hora está vivo agora vê já prestei muita atenção na hora deles de falar já deram conta que o chocolate quando fala vai tipo uma coisa só só parece que colou um pouco de esperma mais não está bom fazer não está bom e como se não bastasse na hora do stand da partida chegar aqui a nos mentir ah pois fiz pesquisa mas tu me pesquisou fiz pesquisa quer dizer hoje está qualquer cara fala pesquisa pronto mas hoje aceita-se tudo hoje é a primeira vez que se traz aqui para grelhar uma pessoa completamente irrelevante um gajo que precisa mesmo dessa imagem para poder brilhar um bocadito mais imperador imperador pera quem eu fiquei com a ex da madeira contou um historial impera nada imperador ele apresenta esquece para quem não conhece tem aqui gente também que não o conhece eu acaso conheço muito bem e estou admirado como é que ele conseguiu chegar até onde chegou porra é muito difícil sair do nível 0 para o nível 1 é uma luta grande sério é para admirar eu sou mesmo nesse aspecto mas mais cedo ou mais tarde vai descobrir que devias continuar mesmo sou na tag e ele faz histórias conta histórias sketches que passam na televisão antes fazia sozinho via para não está a dar certo vou buscar também um outro merda para continuar a dar errado aí está o filho história só dele é beijo bêbado cunhado daí nunca sai ele é formado em marketing e ele chegou aqui foi convidado para um show e ele não deu conta que ele é o único mal vestido aqui nesse show aqui não é para fato e gravata é calçado vem aquele gajo está com pila doce mesmo sem pila ele é um grande ator para todo mundo que tem problema de visão as pessoas elogiam porque só escutam vão todos a ouvir é para Raul de Rosário quem é esse Raul de Rosário? vai pensar que ele ok vou primeiro já avancei vou falar um bocadinho dele enquanto uma pessoa física vamos fazer uma caracterização do ser humano que está aqui que está com o riso esforçado na verdade ele é um ser humano que respira pelo ânus como qualquer outro ser humano ele come dorme com Arthur e em termos de rosto ele tem uma peculiaridade para além da cor que combina com toda a cor do corpo infelizmente tirando as palmas das mãos e a ponta do pênis que por acaso é que é um gay agora mas a coisa que suplanta realmente no rosto dele é que ele é portador de uns lábios vaginais porque tem realmente grandes lábios e só para terminar vi-lhe pela primeira vez numa publicidade e eu fiquei muito feliz porque eu também acompanho a carreira dele como ator e é bom saber que alguém saiu na batalha e hoje é uma imagem nós podemos girar a cidade e ver o rosto dele em autodores eu acho que é um grande ganho é um grande ganho foi o nível mais alto que chegaste na tua carreira e uma coisa assim que chamou uma atenção e já mesmo para terminar todos os autodores onde tinham a sua imagem tinham lixo no chão eu acho que não é nada mais claro lixo é com lixo é isso bem quem está segrediado é o José Inácio mas quem está levado também por tabela bem é o Arthur mas não me liga Maui isso é que é inveja a gente está feliz no relacionamento e tem inveja a vida mas espero que ele pelo menos use a camisinha para antes de passar desse tempo ele tem e porra descobri que eu não sabia dessa informação se tem 4 filhos meu 4 porra não é que o lixo aumentou na cidade meu 4 Deus tem de ser mais rigoroso não é nem toda espécie da animada deve produzir mas bem como espaço na grande é um espaço democrático o nosso convidado também tem voz então esse é o momento em que nós vamos ouvir o José Inácio por favor aplauso para ele faça de música boa noite família para quem não me conhece meu nome é José Inácio ou simplesmente imperador para quem me conhece sabe que meu nome é José Inácio ou simplesmente imperador para quem quer me conhecer ser meu amigo ou minha amiga pode me tratar por José Inácio ou simplesmente imperador agora lá mais para frente se a amizade for crescendo formos mais amigos das fofocas nos contarmos sobre os cunos e tudo mais ali sim pode me tratar por José Inácio ou simplesmente imperador na verdade eu gostaria primeiro agradecer pelo convite daqui do pessoal para ser agregado e queria dizer eu assustei quando o Ladilson entrou em contato comigo imperador porra iam foda-se você e o Arthur Pop porra foda-se muito para frente muito muito para frente muito para frente porra e aí e pá neste momento da pandemia você e o Arthur Pop porra ninja eu te ilou eu te quero na grega no meu programa por favor não estou te pedindo mais eu sei que não vou te pagar mas por favor aparece só para dar audiência e aquele beijo no programa você e pá você marca você é meu puto estás a ver agora nessa fase da pandemia está sendo difícil comprar algumas cucas e tal já estamos a ouvir também que você agora é o dono da água do chefe então está fixo meu puto eu vou aparecer para poder dar então aquele beijo exato já eu chego aqui estou a ver agora aqui porque tudo à toa disse o que está a produzir esse momento é tudo à toa foco uma cena não vem imperador é tudo à toa eu fiquei ainda assim com dúvida no nome é para você já entrar quando entrei estou vendo assim a cara do Orlando estou vendo a cara do Ladí eu disse então o nome faz jus às pessoas tudo à toa tudo à toa isso é normal eu vim aqui agora estou conseguindo entender porque é tudo à toa conforme vocês estão a ver o Ladí tudo à toa tudo à toa desde o cabelo até o calçado tudo à toa e é uma coisa que eu noto quase sempre não sei nos vídeos nos vídeos vocês estão mandando de fazer make-up não nos vídeos ele fica mais ou menos assim tipo os maigos quem já viu o Sonho dos Anéis fica tipo os maigos não é um personagem assim muito forte fica tipo os maigos aquele mas agora a toa vê assim pessoalmente faz tipo mesmo o vocalista principal do Estungela mas é normal é normal as coisas pessoalmente são mais lindas então eu vi assim que você de facto está ficando um bocadinho bonito não sei se eu por hoje estar aqui ou eu já exerci mesmo já é muito tema já ok bom falando propriamente do Orlando Capata ai meu Deus fizeste primeiro de dar nome tudo à toa é importante que as pessoas se intitulem conforme eles são e quando você deu o nome de tudo à toa você não tudo à toa orelha tudo à toa não é verdade orelha tudo à toa não combina com a cabeça nem com o corpo não porque é sério alguns órgãos do nosso corpo também devem condizer conosco mesmo e essa orelha sinceramente não é pra tua cabeça já parece assim só uma coisa que colocar nenhuma coisa que você nasceu com ela assim normal eu fico muito triste você tem que perguntar ainda se te colocaram só ou nasceste já assim já e o Orlando tem um boi de sonho bom oi de sonho já pensou ser ator agora é um humorista já escreveu quantos guiões quantos guiões já escreveu hum não, não perdoa já escreveu muitos filmes agora só que o todo filme é tudo à toa não está a ver nenhum filme de tudo à toa eu vou dizer Orlando por favor eu estou a te ver assim é conselho de irmão não, você não dá muitas qualificações para ser um irmão mas um conselho de desconhecido para alguém mais ou menos conhecido quem me vê assim vai pensar que ele tem 65 anos não ele não tem 65 anos não lhe dá um defeito ele tem só 75 é normal algumas pessoas são galinha rija e eles acham que se fosse frango seria galinha rija mas é normal, está a ver? é normal meu conselho, por favor deixa do stand up comment também abandona essa carreira criador porque não vai te ficar bem sinceramente falando, não vai te ficar bem procura ali uma coisa ou fica nos bastidores ou assim e alguma coisa assim para frente está vendo? mensete mensete uma coisa assim para frente que vai te levar a algum lado ou fica só aqui a orientar o pessoal que no fundo tem aqui qual é o teu problema? não, já disse porra, foda-se grave já disse mas o chocolate tem pouco parece que tem esperma na boca não, vai ficar aí atrás fica aí atrás fica aí atrás tem que aprender com algumas pessoas que preferiram sair daqui da front line para ficar para trás e não é mal não é mal conselho pela tua imagem pela tua personalidade aí atrás ninguém vai te ver contigo contigo, está a ver? aí na escuridão agora aqui na clareza eu sou o único aqui na clareza sou o único vocês podem ser também plateia fica técnicos para com as câmeras e esses holofotes aí ok agora falando do Arturo Pouque não, na minha vida nunca vi pessoas medrosas assim como Arturo Pouque o Arturo Pouque não quer dar o cu? não esse de dar o cu é outros 500 Arturo Pouque ficou doente ele estava com paludismo e para Arturo nós temos um espetáculo próxima semana ah, temos um espetáculo próxima semana mas tu estás incomodado ver se amanhã vai para o hospital é para já, está fixe mas vou para o hospital e tal isso sem marcas disse ok, está fixe e amanhã às 10 horas depois que você sair do hospital eu vou te pegar nós íamos para uma reunião sem marcas sem marcas lhe ligo 9 horas como é Arturo tu ande ser para te pegar ou tem um cheiro para te pegar então eu vou combinar para ir no hospital como é assim combinar um para ir no hospital não, combinar um para ir no hospital não não faça isso você ficou de ir no hospital e depois ia te pegar ir no hospital e íamos para a reunião e eu pensei que você combinou comigo para me apanhar para irmos junto no hospital disse, pá está fixe então vou descer para te pegar desci eu fui com ele no hospital eu parei o carro e disse, pá entra então vai, vais até não entendi não, entra vai, vais até nós viemos juntos no hospital vamos entrar juntos entramos entramos para o hospital e lá o Arturo perguntou desculpa só aqui dá um pica e no hospital dá um pica desculpa não, calma e o médico por coincidência ele conhecia desculpa, você está fazendo muita confusão você não é ator sim, sou ator mas está fazendo confusão porque espera ali vamos fazer amarraram aqui ele só virou assim Arthur não, não meteram não, não meteram ai, meu Deus meu Deus não, não meteram não meteram olha, eu fiz o vídeo infelizmente perdeu o vídeo o apagou mas o Arturo é muito medroso não vai ao hospital sozinho e se tiver que apanhar pica tem que ter irmão ou pai acompanhado não é verdade não está aqui o irmão dele mais velho sabe o irmão menor também sabe é uma pessoa que sente muito medo da pica e o Arturo é atrapalhado mas porra não pode ver nenhuma boa porra porra minha cabeça abriu minha cabeça abriu minha cabeça abriu minha cabeça minha cabeça abriu porra mena 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 espera 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 aí que ela chega eu te amo desde há muito tempo eu te amo desde há muito tempo estás a ver só te amo eu não te conheço mas te sigo em todas as redes e tal mas eu te amo a moça você me ama sim eu te amo você já falei na minha mãe de você que eu te amo minha mãe nunca te viu mas também ela te ama moço é verdade foi mentiroso no final me dá só teu número moça ei Arthur tem coragem a moça pode ser gorda não sei até onde se mexeu a cabeça dele vai falar eu não vou subir no palco sem pedir número vai pedir número eu falei não você já é artista tem que se cuidar um pouco não faz isso deixa a fã depois vai entrar no whatsapp ou no instagram vai chegar o número agora vou lhe perder vou lhe perder porra é complicado tem que ter mais juízo tem que ter mais juízo senão é complicado é complicado nessa vida que estás a entrar se enveredares muito por esse lado da emboa vais perder o fogo só vai assustar basei porque as emboa até lá vão me seguir emboa é que há demais agora estamos até promoção de paninas está sobrando muitas mulheres então emboa é que há demais então não se preocupe vai acompanhar por pouco vais ter ainda não tens dinheiro mas vais ter e vai ter muito aí ou já bom essa parte não vai passar no youtube vão cortar não é vão cortar vão cortar bom esse aqui é pessoa não desculpa só você também tem que ver a pessoa que vai grelhar e tem que saber quais são as pessoas que devem cá estar para grelhar uma entidade chefe de uma nação entende? agora trazer a amostra que é humorista não dá não dá tem que trazer pessoa com capacidade com um com um leite de palavras mas lá para frente está vendo? um lexical assim eá vai para frente quando está a falar você só assusta a sair por tanto entretanto de facto todavia contudo mas porém eá coisas assim porque eu sou mesmo figura sou mesmo figura então tem que me respeitar vou te falar uma verdade não gostei não gostei me meteram aqui pessoas que não estão ao meu nível então eu acho que podia estar aqui pessoas ao meu nível estou a ver aí algumas pessoas que estão a tremer que também não são do meu nível mas pronto podia estar aqui pessoas do meu nível para me romper porque e sou mais uma questão pô man pô isso é complicado aqui também tem que ter um dress code pô porque não dá assim você está aí da mortal meu filho não dá não dá não não faz sentido não faz sentido depois óculos cor amarelo é pra quê assim para nos ver coloridos eu sou mesmo colorido assim cada vez me vê mal não é por mal só latão então tem que ver esses calções de fazer filho não dá o o o orlarme também não passa a fazer isso aqui não é na casa da mãe dele eu sei que ele vive com a mãe mas aqui não é na casa da mãe dele você também tem que se habituar você é uma figura apesar de ser uma figura bêbada mas é figura então tem que se cuidar é importante se cuidar o Arthur começou a andar comigo está mais ou menos não é tanto mas mas aí vai aquela praça é bem distante no Kikolo compra uma roupa de 200 leva na lavanderia já lhe expliquei leva na lavanderia lava depois o gajo fica tá bonito não tá bonito não essa é de 200 tá bonito depois os calçados também faz no arreio compra aqueles búfalos dos larga pita você pensa já é um grande tênis comprou um grande loja não no arreio esse tênis aqui custou quanto? 2000 com desconto 1500 pêbado pêbado é desconto pêbado é desconto Arthur pô pêbado é desconto é mas já vou lhe safar já vou lhe safar estava em coisas já de fora a nível internacional ele agora se juntou ao imperador então ele está já visibilizado a nível internacional ele tem que falar que eu sou o messias estou lhe levado lá pra frente lá lá pra frente coisas assim já gué pra frente tá vendo? é por isso que você está vendo aqui vocês todos que estão aqui também estão com desejo de aparecer só no vídeo do imperador mas tem vosso dia tem vosso dia não ficam tristes tem vosso dia mas é é é pra acabar já acaba já mas se me bem chão deve estar descendo com o meu filho mais aplausos para o imperador por favor um aplauso e aqui chegamos ao frente mando um espaço na grelha aplausos para nós grelhadores também aplausos para vocês o arranjo da porta desse são muitos detalhes finais para vocês que é tudo do nosso lado valeu agora me dei deixando a agenda Maurício Ananás valeu pessoal nós temos um espaço onde estamos lá 15 nomes que é o livro Longe Bar fizemos as quinta-feira vamos ter essa vez dia 25 é aqui no Morbento temos como convidado o Constantino e o resto da agenda vamos só seguir Arthur Pop José Arthur Pop no Insta Arthur Pop o ator no Facebook o Imperador é só manter o Imperador bem tudo então família obrigado pelo convite sejam bem-vindos a esse espaço todas as quartas-feiras nós estamos aqui a fazer espetáculo para vocês e todo este conteúdo vocês poderão ver no canal Proibido Ver do Ladilson é só controlarem no Youtube agora a grande novidade é todas as quartas-feiras nós fazemos aqui dois espetáculos nós estamos aqui das 18 às 21 próxima semana vai ser aquecimento geral porque o primeiro vai ser comboio de humoristas e depois vai ser o show de contigo curtam que estamos todos nós vai se chamar show dos mestres muito obrigado não é pra ir já pra ver show quer dizer é isso não já não no minuto eu não com boi eu não com boi ok obrigado não é pra ir mesmo já quer dizer desapareça é pra pra fora é isso obrigado até a próxima a próxima Obrigado. PS Records. Gravar momentos e emoções do momento. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma